Uma sessão solene e extraordinária do Conselho Universitário reuniu reitoria, professores e alunos da Unisinos. O motivo foi o reconhecimento por anos de dedicação à filosofia do professor doutor Carlos Roberto Velho Cirne Lima. Outorgar ao professor doutor Carlos Roberto Velho Cirne Lima o título de professor emérito em reconhecimento... Cirne Lima nasceu em Porto Alegre em 1931. Entrou para o seminário e foi jesuíta por 11 anos, quando fez faculdade de filosofia na Alemanha e se especializou na Áustria, onde começou a trajetória acadêmica. Deixou a vida eclesiástica e voltou ao Rio Grande do Sul como professor da Universidade Federal, onde sofreu com a ditadura militar. Isso fez com que naqueles momentos difíceis ele fosse perseguido pelo regime então vigente, mas é um homem altivo, um homem que depois da anistia retornou às atividades acadêmicas na universidade e sem dúvida nenhuma demonstrou com isso a sua clarevidência, a sua honestidade de pensamento. Cirne Lima também foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia Cristo Rei em São Leopoldo, que mais tarde se transformaria na Unicinos. Professor titular do curso de filosofia da universidade desde o ano 2000, Cirne Lima recebeu do vice-reitor da Unicinos, padre José Ivo Fouman, o título de professor emérito. Honraria destinada àqueles que se destacam na vida acadêmica. A universidade não tinha mais nada a oferecer a ele, mas ele tinha muito ainda a oferecer a universidade. E é isso que significa o professor emérito, que ele pode continuar conosco oferecendo sem nenhum ônus, apenas com a parte boa da academia, o que ele tem a oferecer. A vida universitária do professor Cirne Lima se coroa da melhor maneira possível. O maior legado que o professor deixa para os estudantes é a afirmação de que existe um sistema único, que agrupa a filosofia de pensadores como Hegel e Platão. Para o homenageado, que continua vindo à universidade como professor convidado, o título de professor emérito tem significado especial. A coroação de 60 anos de trabalho é uma homenagem que eu nunca pensei que eu ia receber e que me permite encerrar agora essa minha vida de professor, função que eu exerci durante 60 anos, com um reconhecimento tão importante e, para mim, tão lisonjeiro.